Então, bem-vindos ao vigésimo episódio do meu podcast Cala-te-Mariana e este 30º episódio é especial não só por ser o vigésimo episódio, mas porque eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a minha mãe, diz olá, olá, queres fazer uma apresentação tua, dizer como é que as pessoas te podem encontrar, o que é que tu fazes, essas coisas? Então, o meu nome é Catarina, sou a Personal Trainer Holística, conseguem-me encontrar no Facebook e no Instagram, com Pita e Catarina Pardal, e tenho 44 anos, faço 44 anos em mãe. Pronto, para vocês juntarem que eu estou-se um bocadinho mais envergonhada neste episódio, é por ter aqui a minha mãe, se bem que ela já ouve vários episódios do podcast, por isso, então, o que é que vamos falar neste episódio? Não sei, estou aqui com muitas vezes as perguntas. Não, eu queria falar neste episódio sobre a mudança que houve, pronto, na tua vida profissional, mas também pessoal, desde a última quarenta, onde é que tu decidiste começar a acordar mais cedo, mudaste o teu trabalho todo para o digital, pronto, e tenho aqui algumas perguntas para te fazer em relação a isso também. Então, em Março de 2020, as coisas começaram a fechar e os sítios onde eu dava alas também fecharam. E então, eu tive que reinventar-me e passar o meu trabalho todo para o online, que foi um grande desafio para mim, porque eu nem sequer tinha Instagram, eu tinha Facebook, mas era mais um Facebook a nível pessoal e apesar de não ligar muito, mas tive que me adaptar e tive que me adaptar e passei a dar as minhas aulas todas online, portanto, já lá vai mais de um ano. E que alas é que dás, podes dizer? Então, eu dou alas de manutenção, de audiolades, de IT, o IT é o treino intervalado de alta densidade, que é uma aula pequenina, só de 20 minutos, pronto, basicamente é isto. E dou treino personalizado também. Ok, então foi aqui que tu descobriste depois também todo aquele mundo do acordar ao 5 da manhã, e isso, do milagre da manhã, do 5M Club. Em Maio, em Maio, portanto, eu comecei a fazer isto em Março, não é? Ter que mudar a minha vida e mudar as minhas coisas. Mas, em Maio, decidi começar a acordar mais cedo para ter tempo para mim, porque para além de ter que aprender imensas coisas novas, porque mudei tudo para o digital, tive que aprender coisas novas, tive que aprender a mexer no Instagram, porque não sabia, tive que aprender a editar vídeos, tive que aprender a fazer posts, etc. Tinha que fazer almoço e jantar todos os dias, arrumar a casa, etc. Portanto, senti que tinha pouco tempo para mim. E percebi que bastava acordar 30 minutos mais cedo e reservar esses 30 minutos exclusivamente para mim, exclusivamente para fazer aquilo que seria benéfico para o resto do meu dia. E, portanto, comecei a acordar assim, comecei a acordar meia hora mais cedo e a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal que, mais tarde, depois em Junho, resolvi abrir para outras pessoas. Portanto, resolvi abrir o Acordo à Vida, juntamente com uma amiga minha, que é a Raquel, e começámos a passar esta mensagem para outras mulheres. Mas como é que tu descobriste todo esse mundo do desenvolvimento pessoal, aquela rotina, que, pronto, não tem que ser cumprida à regra, pois que tem vários passos. Não, tem que ser cumprida à regra. Não, mas depois cada pessoa adapta isso para si. Há pessoas que preferem passar mais tempo a fazer uma coisa do que outra. Exatamente. Mas como é que é? É acordar mais cedo do que tu costumas acordar? Porque muita gente diz para acordar às 5 da manhã, mas a verdade é que basta acordar uma hora mais cedo. Não é preciso acordar às 5 da manhã. Basta acordar 6 minutos mais cedo. O Acordo à Vida pode ser feito em 6 minutos, em que faz 1 minuto para cada prática. São 6 práticas. São 6 práticas. Obviamente que isso não é o ideal. Não é o ideal, não é acordar só 6 minutos mais cedo. Eu recomendo acordar em meia hora mais cedo. Por exemplo, ao fim de semana, se tiverem mais tempo, poderem fazer mais um bocadinho, podem acordar um bocadinho mais cedo, mas não é preciso acordar muito mais cedo. É o que eu estou a querer dizer. Nem é preciso acordar às 5 da manhã, nem é preciso acordar uma hora mais cedo. Basta acordar 6 minutos mais cedo. Obviamente que 6 minutos é um bocadinho pouco. Portanto, meia hora é mais do que o suficiente. Mas os seus passos são? As suas práticas são. Silêncio. Não tem que ser por esta ordem, mas cada pessoa escolha a ordem que quer. Silêncio, em que podemos fazer meditação, em que podemos fazer respirações. Basicamente, é que tu iniciares o teu dia em silêncio. Afirmações. Escolheres algumas informações poderosas e positivas que te vão ajudar no teu dia-a-dia. Visualização. Visualizares algo que tu queres, que aconteça muito na tua vida. E isso pode ser também no teu dia. Pode ser uma coisa diferente por dia. Para ter mais poder e para ser mais forte, eu recomendo algo que tu queres ver muito acontecer no... Para aquele mês ou para aquela... Uma coisa que tu querias muito que acontecesse. Não propriamente para o teu dia, não propriamente para o teu dia, mas uma coisa que tu gostavas muito que acontecesse. Portanto, o exercício, portanto, já disse silêncio, informações, visualizações, exercício. O ler, e o ler tem que ser um livro de desenvolvimento pessoal, não pode ser um livro qualquer, não pode ser um romance ou policial. Um livro de desenvolvimento pessoal. Já que tu falaste em livros, recomenda-se só livros que falem sobre isto. Milagre da Manhã. Esse é muito conhecido. Esse é muito conhecido. O Clube da Cinco da Manhã. São tudo livros que falam sobre isto. E a última prática é a escrita. Que é escrever, fazer um diário, escrever porque é que estamos gratas, etc. Aliás, nós depois fizemos o Acordo à Vida 2, que é um programa que tem estas práticas específicas, mas com o objetivo da gratidão. E depois fizemos o Acordo à Vida, que chamamos o Acordo à Vida 3, que é um programa de desenvolvimento pessoal, que tem estas práticas, mas muito direcionado para práticas para fazer ao olhar para o espelho. Então, mas para explicar-vos, esse Acordo à Vida era basicamente um grupo de pessoas que faziam essas práticas. Em conjunto. E no exercício faziam as aulas contigo. E tiveste muita aderência. Sim. Mas não estás a pensar em voltar a fazer? Nós acabámos agora um Acordo à Vida. Acabámos, não vamos acabar amanhã. Um Acordo à Vida. Estávamos a pensar em começar agora com o Gratidão, mas vamos dar um bocadinho de pausa. É preciso também descansar, assim, dar as ideias. E qualquer pessoa, qualquer idade, pode fazer isso? Qualquer pessoa, de qualquer idade. Homem ou mulher, nunca tivemos nenhum homem, mas pronto. Mas os homens têm mais pessoas. Tem pessoas que ouvem o podcast que elas são mais novas, não sei. Sim. Quer dizer, não sei, também tem pessoas mais velhas. Mas pode ser qualquer pessoa, de qualquer idade, que queira trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Hum, ok. E em relação, agora especificamente, a isso de acordar mais cedo, achas que demoraste muito tempo a habituar-te a acordar mais cedo e a fazer isto tudo? Porque, obviamente, no início há dias em que não vai acontecer nada a fazer isso e... Não, foi exatamente o contrário. No início, tu estás com uma grande vontade e não importas nada de acordar mais cedo. Estás... Os primeiros dias... É como voltar à escola. É como... O primeiro dia acordas muito cedo. Exatamente, estás com uma ansiedade, estás com uma vontade e depois quando vês as coisas a acontecerem, então, as afirmações que tu fazes a acontecer, a visualização que tu fazes a acontecer... Ou seja, os resultados. Os resultados, percebes que isto é um programa muito, muito poderoso, que és muito condicionar. Mas sim, há ali uma fase em que tu estás ali um bocadinho, continua, continua. Por isso é que é tão importante nós fazermos em conjunto, porque apoiamos-nos as outras e, de alguma maneira, ajudamos, damos a mão para que ela esteja ali, e que continuo a fazer o programa. E tu achas que se não tivesses criado o Acordo da Vida, que faz parte do teu trabalho, achas que não tinhas conseguido manter isso só por ti, sozinha? É provável. É provável. Porque dava-te aquela... Aliás, era uma obrigação, não é? Era motivação. Era obrigação de... Eu não vejo aquilo como uma obrigação, vejo mais como uma motivação, mas é provável que ele se calhar relaxasse um bocadinho. E se calhar não fazia todos os dias, ou se não fazia quando não me apetecia, ou... Isto é passado uns meses, porque eu ainda tive o mês de Maio e fiz o mês todo sozinha. Mas onde é que tu foste buscar isso? Foi na internet? Foi... Olha, porque falei com a Raquel. E a Raquel e eu estávamos a dizer que íamos fazer qualquer coisa. Nós já não estávamos juntas há algum tempo. Encontrarmos em... O ano passado, o ano passado, portanto... Antes de... Antes da primeira... Portanto, de mil... Dois mil e dezenove. Ok. E já não nos íamos há muito tempo. Depois continuámos a manter o contacto. E depois, em Março, ouvimos tudo e tal. E começamos a dizer, ó Raquel, podíamos fazer qualquer coisa, não sei, fazer qualquer coisa às duas, para melhorar aqui um bocadinho a nossa autoestima, o nosso amor próprio, para trabalharmos o nosso desenvolvimento pessoal. Porque eu, tanto eu como eu, temos ferramentas para isso. E começávamos a dizer o que é que nós, as duas, podemos fazer. E então, descobrimos o milagre da manhã e resolvemos adaptar para nós. E, portanto, ali o mês de Maio foi um mês, no fundo, eu estava a dizer que estive a fazer sozinha, mas tinha ali o apoio da Raquel, no sentido que ela também tinha o meu apoio, no sentido que nós, todos os dias, enviávamos um WhatsApp, uma à outra, um áudio, a contar como é que tinha sido. E ouvirmos uma à outra, ajudou-nos a entender. Ou seja, sentes que é uma jornada pessoal, mas quando tens ali outra pessoa, acaba por ser melhor. E achas que se não tivesse acontecido a pandemia, que isto tudo não tinha acontecido? Ah, de certeza, acho que não. E que não tinhas mudado completamente o teu trabalho? Não, isso nem pensar. Pois, exato. Mas sentes que foi uma promoção para melhor e que... Ainda é preciso para te dizer isso. Mas não achas que mudou completamente o teu público-alvo? Não. Não? Já tinhas esse público-alvo antes? Sim. De alguma forma, sempre tiveste uma ligada a este mundo, mas pronto, é diferente. Agora é todo o mundo. Desenvolvimento pessoal e isso também. Ah, sim. Sim. E depois, obviamente que isso deve-te dar uma boa sensação de fazeres o milagre da manhã todos os dias e as pessoas fazerem parte do acordo da vida, mas nunca te aconteceu ficares depois cansada durante o dia porque tens acordado cedo? Não, porque eu acabo por não acordar muito mais cedo, eu acabo por acordar meia hora mais cedo. E nos dias que eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, aproveito e faço uma cesta. Pois. Nem toda a gente tem essa possibilidade de fazer as cestas, eu percebo. Mas então detem-se mais cedo. É que as transformações são tão grandes, é um trabalho tão poderoso, tão mágico, tão... Que assim... E quem, por exemplo, o trabalho não permite fazer essa hora de manhã, isso também funciona à noite? Não. Não? Tem que ser de manhã? É um programa que tem que ser feito de manhã, ao acordar. A primeira coisa que se faz ao acordar. Porque assim, o programa não tem, as práticas não são nada, afirmações, visualização, exercício, ler, escrever, quer dizer, obviamente nós podemos fazer isto durante o dia todo. Sim, sim, sim. Agora, o poder está de ser a primeira coisa que tu fazes de manhã. Isso vai-te dar uma energia, vai-te dar um potencial absolutamente incrível. Imagina o que é? Tu começares o teu dia com frases motivadoras para o teu dia, para o teu mês. Tipo, eu consigo, eu sou capaz. Imagina, tu começares o teu dia assim, com este tipo de frases. Imagina o que é que tu começares a visualizar. Eu agora, o que eu estou a fazer na minha visualização, é visualizar-me na precha de padel, a conseguir fazer o padel sozinha, conseguir fazer aquilo que é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Quando eu conseguir fazer isto, vou ter que mudar a minha visualização, mas isto vai me dar uma, o querer continuar, certo? E as afirmações, então, são poderosíssimas. Tu começares o teu dia a afirmar coisas poderosas e positivas sobre ti, não é a mesma coisa que tu fizeres isto à noite. Depois vais para a cama, tu ir. Essas práticas terão benefícios, fazer, por exemplo, bem-separado, só o facto de fazer exercício, ler. Obviamente que sim, obviamente sim, mas também se sabe que o exercício, por exemplo, feito de manhã, é muito mais benéfico do que feito a qualquer hora do dia. E melhor ainda, o exercício que se faz à noite, nunca deve ser um exercício muito vigoroso, não deve ser um exercício que nos vá estimular o metabolismo, porque senão vamos dormir pior. Portanto, se ainda há benefício de fazer exercício de manhã, porquê que eu não oi de fazê-lo de manhã? Ou, se há benefício de um ler um livro desenvolvimento pessoal de manhã, basta uma página, porquê que eu não o vou fazer? Portanto. Pois, exatamente. E que dicas é que tu podes dar às pessoas que querem começar a implementar isto na sua rotina? Ah, tu já deste a dica de fazer em conjunto, que é sempre muito mais fácil. Arranjarem alguém, um amigo, uma amiga, que queira fazer com vocês, para vocês saltam a apoiar um ao outro. Portanto, então fizeste, então como é que correu? Portanto, partilharem com o outro como é que está a ser a experiência. E acima de tudo é experimentarem. É experimentarem, fazerem. Se precisarem de ajuda, contactem-me, podem entrar para o Acordo da Vida. E que transformações é que te aconteceram a nível pessoal, não só por causa do Acordo da Vida, mas também por causa de teres mudado todo o teu trabalho para o online? E estavas muito mais presente agora nas redes sociais e isso? É sim, é um bocadinho cedo que eu te respondo a isso. Eu não sei bem quais foram as transformações. Mas só por acaso uma coisa que eu acho que reparei, é que desde que estavas agora, por exemplo, depois de pôr no Instagram e isso, não sentes que tens, não sei, que andas assim com a autoestima mais baixa, não? Que tens uma imagem corporal assim... Não, mas pelo contrário, não. A sério? Não, mas é que eu, por exemplo, antes tu nunca fazias assim comentários sobre ti e agora acho as perguntas, ah, não sei, acho que estou mais... Quer dizer, agora já não, mas vá o ano passado. Ah, não sei se estou mais gorda ou não. Não sei, ao princípio acredito que... Porque as redes sociais têm muito esse poder. Têm esse poder, mas está também nós tirar esse poder das redes sociais e fazer ao contrário, que é mostrar que as pessoas são reais, não é? Que eu tenho cabelos brancos, que sim, já tenho uma gordurinha a aparecer, mas que sou uma pessoa real e em vez de estar com máscaras e coisas a fingir ou... Filtros. Não sei, pronto, coisas que... Em vez de estar com esse tipo de coisas é mostrarmos porque cada vez mais acho que sempre devemos valorizar o real e não dar tantos gostos ao que é trabalhado, não é? Ao que tem Photoshop, ao que tem não sei o quê. Não, mas cada pessoa também faz o que é nas redes sociais. Também é normal que tu nas redes sociais queres mostrar o melhor lado de ti, não é? Nem toda a gente quer ir para as redes sociais. Aí está, aí está. Eu acho que queremos mostrar o nosso melhor de nós, mas também quanto mais tu apresentas o teu lado pior, corias mais conexão com as pessoas porque elas veem, ela afinal é como eu. Pois, exato. E sentes que, por exemplo, nesse grupo do Acordo à Vida, sentes que as pessoas sentiam que estão todos iguais, todos a fazer a mesma coisa? Não sei, eu sempre vi, eu sempre tentei que as pessoas fossem autónomas, que as pessoas vissem assim, que aquilo era um círculo, não é? Mas a verdade é que, de alguma maneira, eu e Raquel éramos as mentoras, digamos assim. Portanto, havia ali uma certa responsabilidade da nossa parte, não émos, não éramos mais um, mas estávamos a fazer. Nós tínhamos que, de alguma maneira, suportar ali um bocadinho o grupo. Mas ouvi a partilha dos dois lados. A partilha dos dois lados, exatamente. E porquê que tu achas que há tanta gente que não acredita nisto do desenvolvimento pessoal? Não, porque nunca experimentaram. Acho? Acho. Basta experimentar e quer dizer, não acreditam no quê? Não acreditam em ler, não acreditam em escrever, não acreditam... No quê? Não acreditam nas afirmações, afirmações é tu afirmar, é tu dizer as coisas. Não é mais nada. Não acreditam na visualização, só fecha os olhos e visualizares. Pensas em qualquer coisa, portanto... Mas essas práticas é preciso ter, pronto, de certa fórmula, é preciso ter tempo, é preciso dedicar. Há pessoas que têm uma rotina mesmo muito pesada às vezes, não é? Basta acordar seis minutos. Pois é, é isso. E dedicar um minuto a cada coisa. É muito mais simples do que aquilo que parece. Pois. E por exemplo, achas que podia ser gradual, num dia é acordar em seis minutos, depois no outro aumentar. Exatamente. Acho que isso resulta? Acho que resulta. Mulher basta acordar dez minutos mais cedo, faz as práticas. No outro dia, quinze minutos mais cedo. E depois, às tantas, as pessoas vão ver resultados e vai-lhes saber tão bem, que elas querem fazer mais tempo. Pois. Sim. E depois, no final, mandaram mensagem a dizer que aquilo mudou-lhes realmente e que continuaram a fazer. Achas que as pessoas que participaram no Acordo da Vida vão continuar a fazer mesmo? Acho que sim, porque nós temos mantido sempre contacto e acho que sim. E mesmo que não continuam a fazer, aquilo teve uma mudança tão grande na vida delas que, se precisarem, vão voltar a fazer de certeza. E dicas para as pessoas que moram com outras pessoas em casa e que querem fazer isso? Pode ser um bocadinho complicado. Acordam, o tempo que quiserem ir mais cedo e vão para um sítio. Há pessoas lá do Acordo da Vida que até iam para a casa de banho. Portanto, o Acordo da Vida pode ser feito em qualquer lado. Não implica barulha, não implica nada. Portanto, pode ser feito em qualquer lado, a qualquer hora. Qualquer hora, quer dizer, ao acordar, não é? Porque lá está, as pessoas podem acordar às seis da manhã, mas não podem acordar ao meio-dia. Diz que acordem dez minutos mais cedo para fazer as práticas, ponto. Portanto, não há desculpas. E são desculpas que as pessoas arranjam. Ok. Eu acho que agora passamos aqui para uma parte do podcast, porque eu em todos os episódios escolho assim, uma pergunta para a qual quero responder e depois falo sobre essa pergunta. E num episódio que eu gravei, mas depois não gostei do resultado final, eu estava a tentar responder à pergunta, que é o segmento que eu chamo reflexão filosófica, e eu estava a tentar responder à pergunta de se os pais devem ou não ser os nossos melhores amigos. Mas eu não percebo muito como ficou aquele episódio e pronto. E acho que tendo aqui a minha mãe, acho que é interessante falar sobre esse assunto, até porque também sabes bastante sobre isso. E era para te perguntar o que é que tu achas sobre esta pergunta, se os pais devem ou não falar sobre isso, agora mudando completamente de tema. De completamente de tema? Não, mas é assim, eu não sei precisar de usar o mundo completamente de tema, mas pronto. Bem, primeiro de tudo, o que é que é ser o melhor amigo? Começamos logo por aí. Eu acho que há várias noções do melhor amigo. O que é que é o nosso melhor amigo? É o nosso confidente? É aquela pessoa que nós podemos contar com ela para tudo? É o quê? O que é que é o melhor amigo? Porque há esta grande questão, e eu li também algumas coisas sobre isso, vou falar no podcast, e havia muitas pessoas que diziam que os pais não deviam se mostrar amigos dos filhos, deviam ser aquela figura que impunha respeito, aquela pessoa, pronto, transmitia responsabilidade, percebes? E não no sentido de amigo. Pronto, eu acho que os pais devem ser amigos dos filhos, acho que os pais devem estar sempre disponíveis para os filhos para os ouvirem, para os ajudarem se eles quiserem, às vezes o só ouvir já é uma grande ajuda, agora, podem ser confidentes sim, agora, de alguma maneira, como é que eu ia te explicar isto sem ser, apesar de eu achar que os pais devem ser, não concordo com isso que tu disseste, portanto, eu acho que os pais devem ser amigos dos filhos, deve haver ali uma amizade dos filhos. Mas devem ser amigos, por exemplo, que impõem regras, não é? É assim, eu, em relação ao impor as regras, desde que vocês eram carinos, as regras sempre foram feitas por todos. Por nós também é isso? Exatamente, exatamente. A regra, as regras eram feitas por todos. Ah, todos tinham que cumprir as mesmas regras? Não, 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 não. Todos tinham que estar de acordo com a regra que era. Ah, ok, ok. E todos tinham que dizer que se concordávamos, não concordávamos, não concordávamos. Mas, por exemplo, quando nós somos muito, muito novos, ainda nem temos bem, ainda nem temos bem, sequer, nem falamos como deve ser, nem nada. As regras eram sempre feitas por todos. Sempre. Eu acreditei que assim, não sei, cada um faz à sua maneira, assim era muito mais fácil das regras serem cumpridas, porque é muito mais fácil eu cumprir uma regra que fui eu que a estabeleci, do que estar a cumprir uma regra que foi o outro que estabeleceu. Portanto, vivemos na mesma casa, vivemos todos juntos, então vamos todos fazer as regras. E sim, desde muito pequeninos, aliás, vou-vos dar um exemplo, desde pequeninos, também sempre foram vocês que escolheram a vossa roupa, começaram-se logo a vestir, sozinhos, muito cedo, portanto, sempre, 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 desde que nasceram, alçavam e jantavam conosco à mesa, sempre, nunca comeram num horário diferente que não fosse o nosso, e isso acho que ajudou, quando havia uma regra que tinha que ser imposta, a regra era feita por todos, e todos a cumpriam. Pronto. Portanto, essa coisa das regras, para mim... Não, mas eu tive a ideia deste tema, porque eu vi uma rapariga a partilhar uma publicação que dizia, há coisas que nós fazemos com os nossos filhos, ou conselhos que damos aos nossos filhos, ou, sei lá, até chegar a bater nos nossos filhos, que nós nunca faríamos com um amigo nosso, e que não gostávamos sequer que fizessem connosco. E depois comecei a pensar nisso, e se calhar é verdade para muitos pais, achas que a educação que tu tiveste, dos teus pais, a relação que tinhas com os teus pais, de alguma forma influenciou a relação que depois vieste a ter com os teus filhos? Ainda meio que quando tu nasceste, ofereceu-me uma coisa para o monofilorífico e dizia assim, posso não ter sido um grande exemplo, mas foi um grande aviso. E aquilo fez-me tudo assim. Do que não querias fazer com os teus filhos. Exatamente. Ou seja, dá-me uma forma até para influenciar aquela positiva, de saberes o que é que não queres fazer. Exatamente. Não tenho que ter uma experiência. Por isso eu agradeço imenso os pais que tive, porque todas as experiências que eu passei, tanto as boas como as menos boas, transformaram-me na pessoa que eu sou hoje. Portanto, eu só te tenho a agradecer, independentemente da experiência que foi, acredito que eles na altura fizeram o melhor que sabiam, o melhor que podiam, assim como eu também fiz sempre o melhor que soube o mal que podia na altura. Se me dissesse a mim se voltasse atrás havia coisas que fazias diferentes? Provavelmente havia, não digo não, mas acima de tudo tenho a inconsciência tranquila que sempre fiz aquilo que achei que era o melhor para os meus filhos e para a minha família. E achas que todos os pais fazem sempre o que acham que é o melhor para os teus filhos, mesmo que seja uma coisa completamente... Não. Acho que muitas das vezes os pais até querem fazer uma coisa, mas fazem outra porque foi alguém que lhes disse para fazer, porque leram... Ou seja, nem toda a gente consegue ter essa coisa que tu tiveste, isto aconteceu comigo, mas isto não é o correto. Sim, não sou especial do outro mundo, até são, não sou ajudada do outro mundo. Cada pessoa, de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, com o sítio onde vive, a sociedade onde vive, é assim, faz as coisas à tal maneira. Não, mas é que depois lá está, este conceito dos amigos e dos pais e da família. Muita gente diz que os amigos são a verdadeira família porque foi a que eles escolheram e os pais não escolheram os pais e se calhar não tiveram uma boa relação com os pais e por não sei o que dizem isto dos amigos. O que é que tu achas disto? Sei que eu acho isso, acho que é assim... Não sei, sei lá o que eu acho disto. Não sei. Os amigos são a família que nós escolhemos. Sem dúvida. Nós escolhemos os amigos que queremos. Mas eu não sei a minha opinião que as coisas iam a ser separadas. Porque amigos são uma coisa, família é outra. Se bem que a família pode ser considerada um amigo, lá está. Mas acho que uma coisa não invalida a outra. Ou seja, não é por termos... Não, não é por termos uma relação próxima com a nossa família que não podemos... Percebes o que é que eu estou a dizer? Não. Não estou a conseguir explicar. Mas diz lá o que eu quis dizer. O que eu ia dizer é que os amigos são a família que nós escolhemos, não é? Porque os podemos escolher. Mas aqui vamos a um conceito de família que eu acho, pelo menos na minha visão, que é família é uma coisa, amigos é outra. No bom sentido, atenção. Mas sabe o que foi que eu acabei de dizer? Pronto, no bom sentido, atenção. Família é família. E a família... Vai para lá para sempre, os amigos podem... Está lá sempre para sempre. Na minha opinião, sempre em primeiro lugar. E os amigos vão e vêm de acordo com... É essa a proposta também. Muitas coisas, imagina, um amigo vai morar para outro país, um amigo... Os amigos tínhamos na escola, depois vamos para a faculdade, aprendemos os amigos... É assim, não sei, também pode ser, se calhar sou eu que nunca criei-se uma relação, de amizade, uma coisa... Nunca senti muito isso. Não, eu senti em momentos, mas depois, de acordo com a vida, com as situações da vida, que a vida muda, ou me damos de sítio, ou me damos de emprego, ou me damos de sítio, ou me damos de emprego, ou me damos de escola, ou me damos de vida, os amigos, às vezes, vão-se... Não é? As relações vão-se... Vão-se seguindo caminhos diferentes. Agora, à família, não. A família está sempre lá porque nem por sempre... A mãe, independentemente, tu vais viver para a Austrália, a tua mãe, que esteja a viver em Portugal, será sempre a tua mãe. Sim, é certo. Não é? Portanto, não sei. Mas, isto estava pando para mangas. Então, achas que os pais devem criar os filhos e dizer-lhes, eu também sou o teu amigo, podes-me contar tudo o que tu quiseres, ter a plena confiança em mim. É capaz que dizem mesmo o que não querem, que os filhos nos contem tudo. Estou no seu devido direito, cada um faz aquilo que acha que é melhor. Eu gostava de criar uma relação com os meus filhos de amizade e deles poderem sentir que podem contar comigo para desabafar, para falar, para contar, para... Agora, aceito profundamente que o meu filho me diga que eu não sou a melhor amiga dele. Porque eu... Lá estávamos, voltamos ao conceito de melhor amigo. O que é que é o melhor amigo? Não é? É aquele é o confidente? É o que está sempre connosco? É o quê? O que é que é o melhor amigo? Pronto. Agora, amigos, sim. Pais e filhos amigos, sim. Agora, obviamente, que tem que haver aqui uma coisa... Como é que eu ia te explicar isto? Amigos, sim. Mas sentes que são só amigos por obrigação, por serem pais? Não, claro que não. Claro que não. Não, mas é que vocês, pelo menos até agora, não é? Se calhar vai haver uma autora que não vai ser assim, mas são as pessoas com quem eu passo mais tempo. Portanto, obviamente, temos de ter uma relação próxima o suficiente para não, quer dizer, não estarmos todos os dias a discutir, não é? Óbvio. Só assim, neste momento também as pessoas com quem tu passas mais tempo são os teus pais, porque estamos numa pandemia. Se tu estivesses na escola... Mas mesmo assim, eram as pessoas que eu estava a passar mais tempo. Eu vivo com vocês, oi? A menina, mas vives connosco, mas eu e o quarto de tempo estás a dormir. O tempo que vais para a escola e o tempo que vens na escola, tu passas mais tempo fora de casa do que passas mais tempo. Está bem, mas mesmo assim, eu vivo com vocês, estou sempre em contacto com vocês, percebes? Sempre, pensa lá bem nisto que eu estou a dizer. Tu num dia da aula normal saias de casa a que horas? Quando andas às oito da manhã? Para às sete? Às sete da manhã, pronto. E chegas a casa a que horas? Ah, do tempo dos dias? Pronto, dos dias que saias mais tarde. Às vezes só às sete e tal. Pronto, então, saias de casa às sete e só chegas a casa às sete e tal. Chegas a casa às sete e tal, jantas e vais para a cama. Pois, basicamente sim. Passaste mais tempo fora do que passaste mais tempo dentro de casa. Passaste mais tempo com outras pessoas do que passaste mais tempo com os pais. Nós não temos a consciência disto. Pois. Pois. Não, mas na adolescência é sempre aquela fase mais complicada, eu acredito que seja uma fase um bocado complicada para os pais também, para lidar com os filhos e os filhos com os pais. E você diz que é nessa altura que podes desmerecer um bocadinho mais essa relação de amizade entre pais e filhos? Eu acho que a relação de amizade entre pais e filhos nunca se estremece, nunca... Pode, é de alguma maneira, os filhos não perceberem o porquê de algumas coisas dos pais, não é? E aí podem surgir alguns conflitos, mas daí a estremecer a relação ou afastar pais e filhos, eu acho que não. Não. O laço de sangue é um laço que é destrutível. Hum. Pois. Mas esta é a minha visão, eu sei que na adolescência eu penso assim. Pois. Não, por acaso agora aparecem muitos vídeos de educação consciente e de mães com os seus filhos, que eu acredito que não seja sempre assim porque não é fácil, tu estás sempre consciente daquilo que estás a ensinar ao teu filho quando ele é bebê, às vezes estás tão estressada que se calhar tratas-o de uma maneira que não deve ser assim, pronto. E elas a dizerem que se o teu filho não quer pôr o casaco, não o obrigues a pôr, porque isso vai ensinar-lhe no futuro, por exemplo, o consentimento, ele perceber que se ele disser que não, outra pessoa tem de respeitar que ele não quer, todas essas coisas. As pessoas concordam-se com isso? Sempre fiz isso, agora imagina o que é. Isto tem ideias de adolescente. Exatamente. Agora imagina o que é. Isso hoje em dia já é assim um uau, não é? Já é assim uma novidade. Agora imagina o que é. Isto há 17 anos atrás. Estas achavam que eu era maluca. E achas que só agora é que isso está a ser assim um bocadinho desconstruído. Só agora é que isso está a ser mesmo, ainda com o pé atrás, não é? Muitas pessoas ainda têm isso mal, ainda preferem uma educação mais conservadora. Exatamente, e eu quando vos digo que vocês tinham uma roupa que queriam, ou que por exemplo subiam às áreas, ou que saltavam muros, ou não sei o quê, então a gente ficava olhando para mim e achava que eu era maluca. Hoje em dia já se começam a ver isso, mas ainda com uma desconfiança. Portanto, sim. E lá está, se calhar essas pessoas. Depois há vários casos. Há casos em que os pais, como são tão, têm as educações tão rígidas, pois eles querem é só fazer porcaria e não sei o quê. Mas há casos em que a culpa tem muito o aposto, pois a pessoa também vai educar os seus filhos dessa maneira. E depois, às vezes, esses pais também são os avós que interferem na educação dos netos. Achas bem isso dos avós de às vezes darem opiniões? Olha, eu não sei, eu não sou avó, mas ainda bem. Pois é, eu não sei como é que... Eu digo sempre isto quando falo desses assuntos no podcast, eu não sei como é que eu vou ser quando for mãe, porque há muito aquela coisa do... Se calhar agora eu não entendo muitas coisas, mas quando for mãe, se calhar também eu vou fazer igual. Ou algumas coisas que eu possa criticar, se calhar também vou fazer igual. Não sei. Portanto, eu como não sou avó, não sei. Eu acho que deve ser extremamente difícil para uma avó, quando os pais estão a fazer coisas que elas acham que não deviam de ser assim, pois deve ser muito difícil da avó se calar ou da avó... E depois aquela coisa de, ah, em casa com os pais é uma coisa, quando vão para a avó podem fazer tudo o que quiserem... Eu acho que deve ser muito difícil ser avó, deve ser muito bonito, mas deve ser muito difícil, porque nós, provavelmente os avós estão a ver os erros que os filhos cometeram, porque eles também cometeram, e de alguma maneira queriam-nos alertar, alertá-los para isso, mas por outro lado também não se podem meter, deve ser extremamente difícil de ser avó. E pronto, acho que já terminámos o podcast. É só isto? Não, acho que está bom, já estamos em 34 minutos. Acho que, pois. O que gostei do comentário? Assim, uma mensagem final, um resumo de tudo o que falámos. Filhos, percebam os pais... Pois, pois. Oi, são os vossos pais, percebam os vossos pais. Falar, falar, falar. O diálogo é a melhor coisa que pode acontecer numa família. Ou seja, achas que independentemente dos pais não acreditarem, que os filhos lhes devem contar tudo, o diálogo é importante? Muito importante. Até para se perceberem em casa e tudo mais. Muito importante. Os pais que estão a ouvir diálogo, 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 falem com alguns filhos, os filhos falem, falem, falem com os pais. Apresentem os amigos aos pais. Façam coisas com os amigos, com os pais, todos juntos. É importantíssimo os pais manterem a relação com os filhos em todos os campos, em todos os sítios. Na escola, com os amigos, nas férias, etc. E acima de tudo, falar, falar, falar. O diálogo é importantíssimo. E hoje em dia, vê-se cada vez mais, em toda a adolescência, pais e filhos quase não falam uns com os outros. E isso é assustador. Isso que não leva a que os filhos queiram muito rapidamente tornarem-se logo adultos, não é? E fazer assim coisas que acham que são de adultos e depois acabam por correr mal a coisa. Porque querem tanto ver livre-se dos pais e adquirir logo aquela independência que, não achas? Não sei. Porquê que é isso de querer ver livre-se dos pais? Porquê? Porquê criar uma independência? Não, por terem uma má relação com os pais, querem logo... Pois, não sei. Pois, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso má relação. Quer dizer, se calhar ao contrário, depois há muitas pessoas que acham que os pais vão criarem filhos mimados e pronto. Pois, isto é tudo muito complicado. Há muitas teorias. Porque, no fundo, somos pessoas e temos todas as personalidades diferentes. Exatamente. E temos que ouvir mais o nosso coração e menos aquilo que se lê e o que os outros fazem e seguir mais aquilo que o nosso coração diz. É sempre difícil, é sempre complicado. Eu não digo não, porque lá está, porque somos pessoas. Mas, acima de tudo, seguimos o nosso coração, as coisas vão... vão-nos a garim, mas vão. E achas-vos que deve ser complicado quando os pais estão em desacordo da forma como querem educar os filhos? É muito complicado. E como é que se resolve isso? Há sempre um que manda, vá, digamos assim? Não, resolve-se aos pais. O pai e a mãe falarem. Falarem, falarem, falarem. Explicar a cada um ponto de vista e falar... Ai, eu sei que quando estou-se a gravar o podcast não vai resultar muito bem, mas pronto. E falar, 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 falar e tentar chegar ali no meu tiro. Pronto. E pronto. Acho que é isto. Mais uma vez, diga-me o que as pessoas podem encontrar se quiserem seguir, para ir seguir nas suas redes sociais e ver as suas publicações e isso. Como é que se chama aquele lázinho? É arroba. Ah. Arroba PT Catarina Pardal. Encontram no Instagram, no Facebook. Também tem um site. PT Catarina Pardal.com. Também podem fazer PT's contigo? Podem fazer PT's comigo. Ou tem uma semana grátis para fazer as minhas aulas online todas. Tem um dia grátis para fazer, se quiserem conhecer o meu trabalho com a personal treina, o primeiro dia é sempre grátis. E portanto, quem quiser, está à vontade. Podem-te contactar a ti também. Ok. Então é isso. Até a próxima semana. Muito obrigada pelo convite. Adorei. E eu gostava muito de ter também um podcast. Adorava ter um podcast. Mas falaste mais sobre o teu trabalho? Não sei. Não faço a mínima ideia. A menopausa, que agora estás muito viada para dicas para... Eu vou lançar um programa especial. Um programa de treino especial para a menopausa. Por isso é que agora estou a falar cada vez mais na menopausa. Quero refazer ali o meu Instagram. Estou direcionada para a menopausa. Porque tem que se falar da menopausa sem tabus. A menstruação já é um assunto que é tabu. A falta dela, então, é um mega tabu. Portanto, eu quero descomplicar a menopausa. Quero falar sobre a menopausa sem tabus. Quero que toda a gente não tenha vergonha de dizer que está na menopausa. Ou que está a passar pela menopausa. Ou o climatério, que é a expressão mais correta. A menopausa apenas significa a última menstruação que a mulher tem. Como a menaca é a primeira menstruação que a mulher tem. E, portanto, aquela fase da menopausa que se passa antes e um bocadinho depois é climatério. Portanto, o que é desmistificar completamente a menopausa. E o que é que as mulheres não tenham vergonha de dizer que estão a passar por esta fase. O que é que estão a passar? Acho que é importantíssimo. Ok. Então, até o próximo episódio. Tchau. Obrigada.